Mente e cria dependência. É mais fácil largar a maconha do que ligar, largar o cigarro. A decisão que garantiu o registro de marca é mantida pelo Superior Tribunal de Justiça e o INPI, Instituto Nacional da Propriedade Industrial, terá que proceder ao registro da marca Lyon, requerido por uma empresa de calçados do Rio Grande do Sul. A empresa de calçados Onle Limitada conseguiu no Superior Tribunal de Justiça o direito de registrar a marca Lyon junto ao Instituto Nacional de Propriedade Industrial, o INPI. A decisão é da quarta turma do STJ, que acompanhou o voto do relator, ministro Luiz Felipe Salomão. Para ele, a empresa tinha direito ao registro desde o início. A calçados Onle havia entrado com dois pedidos de reconhecimento de marca, mista e nominativa Lyon. O INPI negou os dois pedidos por entender que haveria confusão com uma outra marca já registrada, a Piernas Lyon Dor. O ministro Luiz Felipe Salomão considerou correta a decisão do Tribunal Regional Federal da Quarta Região do Rio Grande do Sul, que afirmou que o INPI teria agido com excesso de zelo ao negar o pedido da empresa de calçados. Ainda, de acordo com o ministro relator, a outra marca, Piernas Lyon Dor, tinha como público-alvo o mercado de meias e não de calçados. As expressões Lyon e Lyon Dor, de acordo com o magistrado, são coisas diferentes, além de identificar produtos dirigidos a mercados também diferentes. Olha que iniciativa.